Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica é o mais novo filme lançado pela Pixar da Disney. O filme segue Ian e Barley Lightfoot enquanto tentam trazer o pai de volta à vida por um dia. Mas enquanto Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica é o mais recente a entrar na lista da Pixar, na verdade, é o começo de todo o universo da Pixar. É isso mesmo, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica definitivamente se encaixa nessa insana teoria da Pixar, provando que a análise excessiva de filmes pode realmente valer a pena. De fato, é o primeiro filme da Pixar a acontecer em um planeta completamente diferente. Isso significa que Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, consegue fazer coisas que nenhum outro filme da Pixar fez. E isso também significa que o universo Pixar pode estar se expandindo para ainda mais planetas no futuro. Com todos os personagens que apareceram nos filmes da Pixar, como brinquedos falantes, monstros e carros, é fácil acreditar que os filmes não estão realmente conectados. Mas não deixe de passar pela Pixar para introduzir muitas pistas em seus filmes para nos mostrar que esses filmes estão ocorrendo no mesmo universo. Mas isso não significa que eles tenham que ocorrer durante o mesmo período de tempo, ou no mesmo planeta. É aqui que entra Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Ian e Barley são residentes de New Mushroom Tone. No período, a mágica não é mais usada, está praticamente extinta. Mas, há muito tempo, a mágica era algo importante e todos a usavam, antes que os avanços tecnológicos propusessem invenções como a lâmpada e a máquina de lavar. Já que a civilização parece estar indo da mesma maneira que a humana, você pode pensar a princípio que é apenas um remake fantástico da sociedade humana típica. Mas pense novamente. Se você olhar para o céu durante o filme, verá que há duas luas orbitando o planeta. Portanto, não é realmente a Terra. Mas isso não abriria um buraco enorme na teoria da Pixar? Bem, isso realmente torna a teoria muito mais crível. E estamos prestes a dizer o porquê. Vamos fazer uma rápida recapitulação da teoria da Pixar para ver onde exatamente Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, se encaixa nessa linha de tempo complicada. A Terra era habitada por dinossauros. E alguns homens das cavernas. O bom dinossauro é o começo da teoria Pixar. Bem, o começo da teoria na Terra. Uma vez extintos, os dinossauros habitaram o planeta. Então foi quando Mérida fez sua jornada mágica em Valente. Uma vez que esse tipo de mágica começou a desaparecer, um novo tipo de poder se tornou conhecido na Terra. Nos anos 60, vemos uma família de super-heróis em Os Incríveis. Depois, existem brinquedos vivos nos filmes Toy Story. Depois, animais conscientes em Procurando Nemo. Enquanto isso acontece, temos alguns eventos humanos normais, como Divertidamente. Mas os animais continuam se tornando ainda mais inteligentes em Up, permitindo que os cães conversem com coleiras e marcando o começo do fim para os seres humanos. O mundo avançou tanto que os humanos não podiam mais viver no planeta. Então o que restou? Carros bem conscientes, é claro. E é por isso que nunca vemos um ser humano nos filmes Carros. Felizmente, os humanos não estavam completamente fora de cena. Eles simplesmente não estavam mais na Terra. Eventualmente, os carros desaparecem também e temos o planeta vazio e desolado que aparece em Wall-E. Mas no final de Wall-E, eles retornam a uma Terra que floresce lentamente. Enquanto a Terra se desenvolve, obtemos sociedades inteligentes de insetos. Mas com os humanos de volta à Terra, as coisas começaram a dar errado novamente. Eventualmente, eles foram exterminados e o que os substituiu foram os monstros, provavelmente causados pela radiação que transformou as criaturas restantes da Terra em criaturas muito estranhas. Então, como os monstros em Monstros S.A. assustaram os humanos? A melhor aposta é que essas portas não levavam apenas aos quartos das crianças. Elas levavam a um tempo completamente diferente. Bem, o amigo imaginário de Riley pode ter sido realmente um monstro. Isso também significa que Boo pode viajar no tempo, já que ela atravessa as portas em Monstros S.A. Se isso é verdade, então a razão pela qual vemos esculturas de Sully em Valente é porque a bruxa é realmente Boo no futuro. Você acha que Boo pode viajar no tempo? Deixe seus pensamentos nos comentários! É aqui que Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica se encaixa. Nos dias em que a mágica era louca e a tecnologia escassa, as criaturas mágicas deste planeta estavam funcionando como homens das cavernas. Eles só tinham mágica para acelerar um pouco o desenvolvimento. Os flashbacks de Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica provavelmente acontecem na mesma época que os eventos de O Bom Dinossauro, que é referenciado no filme pelo filme, especificando que esses velhos tempos ocorreram há muito tempo. Mas como os dinossauros se extinguiram, a mágica em Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica acabou sendo extinta também. Dragões como Blaze parecem dinossauros, e muitas das outras criaturas mágicas poderiam ser facilmente descritas como dinossauros evoluídos. Tão diferentes da Terra, essas criaturas não foram extintas. Elas apenas mudaram. À medida que a sociedade avançava e coisas como a eletricidade eram descobertas, as criaturas praticamente abandonaram a mágica. Existem algumas dicas que sugerem que este tempo sem mágica estava ocorrendo ao mesmo tempo em que Mérida estava invalente. No quarto de Ian, ele marcou seu aniversário em um calendário que apresenta uma imagem que se parece muito com a floresta invalente. Além disso, no mapa que o irmão usa, há uma floresta chamada The Brave Wilderness. Essas não são pistas o suficientemente grandes, mas eles são específicos o suficiente para nos dizerem que a linha do tempo valente tem algo a ver com Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica. A teoria da Pixar é sobre um universo, não um planeta. A magia pode estar permeando todo o universo ao mesmo tempo. E é provável que, já que os dois planetas tenham avanços tecnológicos semelhantes, as duas sociedades não sejam tão diferentes, apesar de terem populações muito diferentes. A sociedade em Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica apenas progrediu muito mais rápido por causa da mágica comum. Isso tornaria tudo mais fácil. Mas como descobrir incêndio, construir casas e desenvolver inteligência? Outro pequeno ovo de Páscoa divertido que liga Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica a outros filmes da Pixar é a inclusão do chiclete Triple Dent. Esta marca aparece em Toy Story e Divertidamente. Então, como as pessoas de Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica também têm essa marca? Bem, se viajar no tempo é uma coisa, o transporte instantâneo para diferentes planetas pode não ser tão difícil. Os seres humanos poderiam até ter visitado o planeta através de viagens espaciais. Talvez os humanos tenham tido algumas de suas ideias ao visitar o planeta. Também é possível que os monstros em Monstros S.A. não descendam das criaturas em Valente. Você não pode deixar de notar como algumas criaturas mágicas se parecem com os monstros. Talvez as criaturas mágicas finalmente tenham fugido para a Terra e evoluído para esses monstros, que foram incapazes de usar a magia. Em vez disso, inventaram a viagem no tempo e decidiram assustar as crianças para manter a sociedade em movimento. Eles também poderiam ter viajado para a Terra em um ponto para ver como era a tecnologia e a sociedade. Então poderiam levar essas ideias de volta ao seu planeta natal e usá-las para desenvolver sua civilização. Então, algum dia veremos mais do planeta em destaque do Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica? É muito provável que essa parte do universo Pixar possa ser desenvolvida em sua própria série de filmes. Há muitos aspectos do planeta e suas criaturas que poderiam ser explorados. Uma pista sobre o futuro do planeta está na quantidade de tecnologia desenvolvida, mas com o capitalismo desenfreado. E as pessoas esquecendo suas raízes mágicas, parece que a sociedade pode estar seguindo o mesmo caminho que os seres humanos em Huawei. Se não tomarem cuidado, podem arruinar todo o planeta. Talvez, se eles forem para o espaço, encontrarão os humanos por aí e teremos um cruzamento épico. Isso também deixa espaço para outros planetas serem explorados no universo Pixar. Talvez possamos conseguir um filme sobre uma sociedade totalmente alienígena? Já temos algumas viagens espaciais de Huawei. Então, por que não introduzir mais alienígenas no universo? Não sei você, mas estou totalmente a bordo. Mesmo que a teoria da Pixar seja boa demais para ser verdade, podemos examinar o tema geral dos filmes da Pixar para realmente entender o que os criadores dos filmes estão tentando nos contar com todas essas histórias únicas. A primeira mensagem é permanecer fiel a quem somos. Em filmes como Os Incríveis e Valente, vemos que apreciar a sua própria individualidade, mesmo que seja estranho ou diferente de todos os outros, é essencial. A segunda mensagem é que todos nós facilmente tomamos as coisas como garantidas. Em Toy Story e Procurando Nemo, maltratamos as coisas que amamos e precisamos, como brinquedos e animais. E por isso nós os vemos sofrer por nossa causa. Essa mensagem fica mais extrema com filmes como WoW e Carros. Se continuarmos dando o planeta como garantido, podemos acabar não estando aqui. As criaturas mágicas em Dois Irmãos, uma jornada fantástica, aprendem a apreciar sua história, suas famílias, suas habilidades mágicas. Eles também aprendem o quão importante é seu planeta, porque lhes dá presentes incríveis e a capacidade de ter aventuras loucas em caminhos perigosos. E claro, a terceira mensagem é apreciar a família. E por extensão, amigos se tornam familiares. Todos os filmes da Pixar apresentam momentos emocionais de perda e aceitação. Dois Irmãos, uma jornada fantástica está lá em cima, como um dos filmes mais emocionantes da Pixar de todos. Essas criaturas mágicas sabem como ser humano, porque mesmo que você pareça diferente de todos os outros, provavelmente sente as mesmas coisas. Então, você acha que Dois Irmãos, uma jornada fantástica, acontece no mesmo tempo equivalente? Você gostaria de ver mais filmes avançados da Pixar? Deixe-nos saber nos comentários! E não esqueça de clicar no botão curtir e assinar o Se Liga para ter mais informações. Obrigada por assistir e até a próxima!